O gol salabró das oitavas de final da LNF vem diretamente de Erestim, na grande vitória do Atlântico sobre o Santo André. Perdendo por 2x1, o time da casa precisava pressionar o adversário. Dito e feito. Com a subida da marcação, o Atlântico forçou o erro do Santo André e cobrou rápido o lateral com Everton. A bola foi pra Serginho, que fez isso aí. Segura a bola ali, vem o Atlântico, olha o chute! Que pintura, que golaço! Genial, Serginho! Gol! Um foguetasso que ajudou o Atlântico a virar a partida e conquistar o prêmio Gol Salabró da LNF.